Jorge Bulli são dois, metrônomo em 60, muita atenção porque tem colcheia ali com estacato e tem semínima com estacato. Então, os estacatos são diferentes. O que é estacato? Metade som, metade nota. Concorda? Então, se a nota tem um tempo, ela vai ter metade som, metade nota. Se a nota tiver meio tempo, então quer dizer que é menos ainda. Então, olha o estacato de uma colcheia. Olha o estacato de uma semínima. Entendeu? Diferente. Semínima, colcheia. Não coloca tudo junto para não ficar estranho, tá bom? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Treina bastante. Coloquei numa velocidade bem baixinha pra vocês treinaram e depois vocês vão aumentar na velocidade, depois que vocês veem que a nova lição tá bem bonitinha. Tá? Deus abençoa. Um, dois, três. Um, dois, três.